Música Bom, vamos deixando a modéstia de lado que quando o assunto são as tendências que estão em evidência esse nosso programa sempre sai na frente E o assunto de hoje é acessório Se você quiser ficar por dentro das tendências inclusive você, Zé que é um cara que adora usar acessórios se precisar presentear alguma de suas pretendentes vai acertar no presente com certeza Por falar nisso, o Brasil quer saber mas em Kennedy, você está namorando? Eu estou à procura Você vai curtir a matéria sobre acessórios aí na tela do Geração Gazeta Música Oi gente Agora que nós já conversamos sobre todos os tópicos a respeito do outono e inverno faltava mesmo a gente ver quais são as principais tendências quando o assunto são os acessórios que você vai usar nessa estação para sair por aí arrasando E para falar em arrasar a gente já tem que começar falando sobre o preto Olha que lindo quando a gente tem com a pedra acompanhando sendo branca que é essa versão que a moda tem feito essa dobradinha muito forte e os acessórios acompanharam também a tendência do preto e branco ou nessa versão mais um glamour mais punk mais voltado para o rock que a gente já observou também em outras estações e que ainda continua muito em voga E por falar em tendências uma das mais visitadas nessa estação é o barroco e os acessórios também acompanham essa mesma linhagem Todas as características dessa tendência estão sendo utilizadas por exemplo em marques colares que acompanham pérolas strass glamour os arabescos que a gente vê muito nas ornações por exemplo de espelhos ou coisas assim elementos de decoração que a moda tem trazido e tornou em estampas em grafismos assim como nas roupas os acessórios também são mais românticos o barroco tem muito esse namoro com a feminilidade então aproveite para sair por aí super bonita sempre Outro elemento que vem muito forte nessa estação são as franjas se nas roupas nas peças do vestuário elas acompanham tanto uma batida mais borruchique uma coisa meio hippie que a gente já conversou aqui anteriormente nos acessórios elas andam um pouquinho mais namorando com duas tendências opostas uma é o glam rock e aí elas podem aparecer junto com por exemplo junto com crucifixos ou fazendo uma linha mais anos 20 também que traz aquela coisa do glamour dessa época ela traz esse perfume romântico que fazia um tempinho que andava esquecido na moda o crucifixo é sem dúvida o grande ícone o grande elemento símbolo dessa estação que aparece em versões assim como essa aqui que eu estou mostrando para vocês ou como a que a modelo está usando uma grande coisa interessante uma novidade nessa estação é que as correntes e os elos que acompanham esses crucifixos tem se misturado a estampas então se a estamparia do outono e inverno está super chique, super rica você pode apostar em ousar e colocar ainda mais elementos contanto que eles pareçam parte dessa estampa é isso que é bacana para traduzir todas essas tendências nós contamos com a parceria da Orion Models e as suas meninas super bonitas para embelezar o nosso quadro espero que vocês tenham gostado bastante se quiser rever essa matéria acesse a gazeta.net clique em programa geração gazeta você vai ficar por dentro de tudo um beijo mas por agora continua acompanhando a gente bem, o Geração Saúde hoje empolgou minha amiga Mayara Padrão me conta um pouquinho sobre o que é Mayara pois é Zezinho nós vamos conversar com a Zilda ela é uma reflexologista brasileira que mora há um tempo em Portugal e veio para ministrar um curso e eu aproveitei para fazer uma sessão Sofia e é simplesmente maravilhoso que delícia então para mandar o estresse lá para longe e acompanhe no Geração Saúde de hoje nós vamos falar da saúde sobre o ponto de vista da reflexologia para isso Zilda Souza nossa convidada de hoje uma profissional uma profissional aqui em famosos como Ruli Iglesias confia o seu bem estar brasileira pernambucana mas mora 10 anos em Portugal e está em Rio Branco boa noite tudo bem? boa noite boa noite Mayara boa noite telespectadores realmente eu vim a Rio Branco preparar a equipe e pessoas interessadas em conhecer a técnica da reflexologia onde nós equilibramos e harmonizamos os órgãos do corpo através dos pés das mãos e da face a medicina acadêmica cuida da doença e nós cuidamos dos doentes é um casamento perfeito através do tato e do toque bom, através do tato e do toque há um tratamento complementar a tudo isso não precisa estar doente também não precisa estar doente eu também como preventivo é verdade agora a reflexologia podal ela é mais popular não é? você falou também que a reflexologia trabalha nas mãos e na face sim é mais popular é mais conhecida a dos pés porque o tratamento é mais eficaz uma vez que nos pés tem mais terminais nervosos e a resposta é mais direta nas mãos eu ensino principalmente as pessoas se auto trabalharem porque nas mãos é muito mais fácil fazer o trabalho nós mesmos a área facial é muito interessante ativo do nervoso do sistema nervoso central porque está mais próximo ao nosso cérebro olha só quais são os benefícios assim diretos que nós podemos usufruir se a gente incluir na nossa agenda a reflexologia como uma forma de tratamento complementar aí contínuo primeiro é realmente a mais tranquilidade as pessoas passam a dormir melhor ficam menos ansiosas porque nós cuidamos do ser como um todo eu fiz especialização na Itália para mal de paco salzerraio esclerose múltiplo e o câncer não é que nós vamos dar uma quantidade de vida nós procuramos dar uma qualidade não é que a pessoa esteja doente que não possa dormir que tem que estar todo inchado que o intestino não funcione nós procuramos dar esse equilíbrio para dar uma qualidade de vida enquanto a medicina acadêmica tenta dar uma quantidade olha costuma-se dizer que a Zilda é reflexoterapeuta de pessoas importantes de pessoas famosas mas o seu trabalho vai muito mais além a reflexologia é um estilo de vida e um projeto de vida para você é um projeto de vida é assim há 20 anos que eu ensino reflexologia e já passaram assim por os cursos pessoas que não enxergam pessoas que não andam e comecei a desenvolver um projeto para ajudar essas pessoas então estou a construir uma escola que é um projeto social o reflexoterapeuta trabalha sentado e como tal o cadeirante para a Pilesco pode ser um excelente profissional então estou a construir uma escola adequada para quem não anda e para quem não enxerga por isso que o projeto é poder fazer e fazer sem ver o caminhar das mãos a gente agradece muito a sua participação e esse papo super esclarecedor a respeito de uma terapia que é tão importante eu que agradeço a todos pela sua oportunidade e quando se diz que é para fazer o bem que é para cuidar das pessoas e falar da reflexologia eu sempre estou bom o nosso quadro vai ficando por aqui você continua curtindo as atrações do Geração Gazeta e na semana que vem você sabe mais uma dica para você cuidar da sua saúde um beijo e até a próxima olha está chegando aí o comercial do Geração Gazeta mas depois tem muito mais Geração Gazeta para você nós voltamos daqui a pouco com mais atrações é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo